Três pessoas foram presas e uma adolescente de 15 anos foi detida pela suspeita de roubar um taxista na região de Caratinga. Segundo o boletim de ocorrência, o quarteto pegou uma corrida na rodoviária e assaltou na MG 329. É duro, viu? Fazer o que, né, Miguel? O taxista tá ali pra atender a corrida. Vai ficar suspeitando de todo mundo? Não tem jeito, né? Você vai me contar sobre isso. Pois é, Nico. Em pleno feriado, 7 de setembro, o taxista trabalhando, infelizmente, passou por esta situação, viu? De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava no ponto de táxi em frente à rodoviária de Caratinga quando as três mulheres e o homem chegaram e solicitaram a corrida para a cidade de Bom Jesus do Galho. No trajeto, pouco depois de um frigorífico na MG 239, né, bem conhecido ali na região de Caratinga, o homem que estava no banco de trás, o passageiro do banco de trás, apontou uma arma em direção à cabeça da vítima e pediu para que ele descesse. Aí, neste momento, apavorado, o motorista desceu e saiu correndo. Só que outro motorista que seguia atrás percebeu toda a situação e acionou a polícia militar. Após a vítima descer do carro, as quatro pessoas que estavam no táxi seguiram sentido a Bom Jesus do Galho em alta velocidade. As outras equipes policiais foram acionadas e uma equipe da cidade de Raul Soares interceptou o carro bem na entrada de Bom Jesus. Só que neste momento, os quatro ocupantes tentaram escapar, mas acabaram sendo detidos. E durante os trabalhos, a polícia militar apreendeu uma arma de fogo, uma bucha de maconha e um aparelho celular. E, claro, o veículo foi recuperado e entregue à vítima. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia civil na cidade de Caratinga. Nico, é triste, né? Porque o taxista está ali, o prestador de serviços, a chance de fazer uma corrida, ganhar um recurso para pagar impostos, para cuidar das coisas da família, dos projetos pessoais. Aí a pessoa é assaltada, é complicado. Obrigado. Quase que eu chamei de Ivan, é o Miguel, né? Obrigado, obrigado, Miguel.